Agora com vocês, MDV no ar! A estrada, a estrada! Nós estamos voando! Ah meu, deixa eu me concentrar, como é que eu vou fazer xixi assim? Só que eu vou tirar uma coisa, sem isso eu não consigo viajar. Eu também, olha aí, olha aí. Os parentes estão reclamando que eu não apareço muito. Oi gente, Ricardo! Eu não li aqueles lá, você ficou com ele, filho da mãe. O avião quase caiu. Hoje vai ser uma aventura. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, Camila. Qual que você quer primeiro? Você é o Dinho dos Mamona? Eu era. Oi. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não tá passando lá do reservatório para o tanque. Quebrou de novo? Vai dar uma aula de pilotagem pra vocês hoje. Vou mostrar pra vocês como é que o piloto precisava. Estamos saindo agora. Atrasou só 5 horas. A informação que eu tive de empresas aéreas, que são os passageiros mais arroateiros que tem no avião. Vai, cúmulos. Vai, cúmulos. Cúmulos, cara. Vai, cúmulos. Vai, cúmulos. Vai, cúmulos. Vai, cúmulos. Agora aqui eles não podem fazer muita coisa, que eu já calmo eles. O que é que eles consertaram? Ah, cúmulos. Ah! 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 Não dá nada, não, cara. É lindo, cara. A gente teve uma vez que... quando eles começaram a cantar, eu falei o Bandeirante. Aí, era legal, porque ele me ensinava a falar, e eu ia falar com os caras, né? Aí eu tava fazendo aquela voz do Dom Dias, né? É, o que é? O cara do outro lado, querendo rir, não podia ir. Ficou sério, né? Confira o evento para a Líbia e a Tray. Vem Gros 29, agora. Estamos chegando em Porto Alegre. Aham! Achei que eu tô fora, hein? Achei que eu tô fora, hein? Achei que eu me ferrei, não trouxe as dúvidas. Achei que eu tô bem, né? Você acha que o pessoal vai gostar ou não? Eu tenho aqui umas perguntas de uma banda muito legal, Maria do Remela, não, mas é lenta. Qual a música da Maria que faz mais a cabeça de uma mona? Ah, acho que é aquela música do Vira Vira que a Maria canta, acho que tá super legal. O raio, o raio, o raio! O raio, o raio, o raio, o raio! A nossa música é basicamente um retrato musical do cotidiano. Sei que na verdade a Dilma Seda é o seu nome real. Por que vocês ainda não fundaram a igreja universal do reino Lamora? A gente tá comprando primeiro a nossa própria emissora de televisão. Vamos ter a maior rede de pegar peixe do mundo. Aparece o clarão aí? O portão não tá inteiro aí? Tá, esse aí é recado velho, Samuel. Tá mais queiro, né? É o mesmo. Tem um recado hoje ou não? Viu? Deixa eu ver como o pessoal aqui no sul é educado pra caramba. Não pode entrar com animais, os pernilonguinhos ficam todos estacionados aqui, ó. O Flávio tá aí? O Flávio tá aí? O Flávio, meu? O sucesso que veio hoje ninguém esperava, ninguém da banda, nem ninguém da gravadora, nem o produtor, nem o empresário, ninguém acreditava em dois milhões de cópias vendidas, né? O Flávio tá aí? A gente sempre foi bagunceiro no palco, bagunceiro pra caramba. Então foi assim o encontro da personalidade com o tipo de som e com o jeito da gente. Eu abri a mão de tudo. Eu abri a mão de entrevista, de fama, de tudo. Só tem uma coisa que eu não abro mão. que é estar no palco, cantar, porque eu gosto pra caramba disso. É pra mim é o que vale a pena. Às vezes eu tô triste, eu tô com saudade da família, tô ruim, tô fodido. Naquela hora, muda, eu tô com a garganta, tudo. Naquela hora eu mudo. Naquela hora eu saio desse plano aqui e vou pra aquele negócio. Qual que é um lugar que tá grave? Eu tô com a garganta, tudo. uma entrevista, ser famoso, as pessoas te reconhecerem, é legal, mas é muito pequeno, perto de cantar. DINHA, 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 DINHA! eu achei uma correntinha eu achei uma correntinha, super legalzinho, vou usar o dinheiro olha lá de fora eu estou se trocando eu perdi a respiração não adianta, cola na roupa A descarga quebrou, cara. Olha a caatinga que tá aí. Olha aí, sacanagem. Quebrou a descarga, pessoal. Se eu filmar um novo, eu vou processar, hein? É como se fosse uma família, né? Tem arrancar rabo, tem briga, tem mau humor, tem mal estar. Mas se a gente tem que ficar junto, a gente tem que botar os pingos nos islas. E a gente acreditou no nosso trabalho e chegamos lá. Por competência nossa, por sorte também. Porque tenho certeza que todo mundo que tá no meio da música, não adianta ter só talento, você tem que ter sorte. Ó, não tem nem churé aqui. Ainda bem que não tem cheiro. Meu tênis é insípido e inodoro. É, como é isso? Nicolô, inflável, inflamável. Quem é seu primo? Inflável, né, ele? Ah, é? Meu primo é inflável. Inflável. Ai, ai. Ai, que barato. Melhor do hotel, afinal de contas. Isso aqui, é daquela senhora ali. Ela cortou o cabelo, eu fiz uma perua. Muita confusão aqui para entregar o quarto, o quinto, o sexto. Olha a cara de pau nesse cidadão. Não tem quarto no mundo. É um absurdo. E você deu prioridade para os estrangeiros. Quando nós, brasileiros cansados de tanto trabalhar, estamos aqui, e a gente precisamos de apenas um quarto para dormir e repousar nossos esqueletos cansados em tanto trabalho. O clima da equipe é muito bom, né? Mesmo que você está cansado, sempre tem alguém que está bem e passa energia e levanta todo mundo. Opa! Epa, garoto! Desinfate, alguma coisa? Água, cafezinho, Coca-Cola, nada? A vontade de tocar está justamente na hora do show. É ali que passa tudo. A gente já fez, todos nós já fizemos shows super doentes, assim, eu com a garganta saindo sangue de irritação, mas vamos lá, vamos fazer. A gente sempre foi otimista, mesmo nos tempos de utopia que a gente não era ninguém, né? A gente acreditava mais que todo mundo. Aí saímos com o disco embaixo do braço, levamos em rádio, TV, levamos na puta que pariu e não conseguimos nada. O que a gente pensava, a gente tinha uma mentalidade muito errada, né, do mercado. A gente ouvia Paralamas no rádio, Legião, Barão Vermelho, Titãs, bandas que a gente adora, só que a gente tentava fazer o som igual a eles, porque a gente pensava, pô, a gente falava, pô, se a gente quiser fazer sucesso, a gente tem que fazer igual a eles. Porque a gente pensava errado, a gente não sabia que não era assim. Pelo menos não foi o que aconteceu. Não tinha uma fileirinha andando e a gente pegou e entrou atrás dessa fileirinha. Tava todo mundo andando pra cá, a gente saiu andando pra cá, as pessoas olharam e começaram a andar atrás da gente. Turma do fundo, pequenininha, que cabe dentro do Fosquinha. Boa baú! Na semana passada a gente fez uma guerra no camarim. Foi uma guerra de fruta. Só que não era uva, não, igual a do ônibus. Era jaca, melancia, melão. Cara, a gente quebrou o vidro do camarim. Não, eles são animais. Não, eles são animais. Agora, vamos, nós. Nesse momento ilustre, e o vaso e tudo que tem na sala, eu quero dizer a vocês, por alguns instantes, nós pensamos em desistir. Nós fomos atacados de todos os lados, índios, bichos e moicanos atacavam a gente, mas a gente resistiu, e conseguimos chegar à vitória, e é por isso que eu digo a vocês, a nossa vida é cheia de batalhas, e a batalha que a gente ganha significa um grãozinho de areia na imensidão do mar. A gente acreditou muito, a gente sempre teve força de vontade, porque oportunidade de parar, de acabar, a gente teve muito. Gosto pra caramba de fliperama. Eu entro pra jogar um fliperama com um monte de gente na minha frente, então eu não consigo enxergar a máquina. O salão eu canto uma música muito bonita, eu sou a cantora, olha o charme, olhando pra quem, conquistando, conquistando a mulher amada, olha. Amanheci sozinho, na cama um vazio, meu coração que foi. Nesse momento a gente tá indo pro show, mais uma vez. Aliás, nossa vida é um constante, vai e vem de show. Meu próprio ritual da tequila, aprendam. Um limão. Outro limão. A gente é assim mesmo, a gente se dá bem implícito, a gente é isso. E aí cara, eu sou do modelo novo? Meu Deus está survo. É muito difícil agora. Quem é, velho? Meu nome é Rompeiro. Isso aqui é o departamento dele. Final da torneia, isso aqui tá um pesouço de cinema. Esse aqui é... Show de ruíro. 200 aqui. Tá lá pro inferno, eu vou sentar, você está aqui. Ah, você fica aqui dentro. Ah, você fica aqui fora. Pô, valeu. Ah, não vamos pular muito, que eu... Isso é o... Super legal. Tá na boca. É, aí. Esse é o penúltimo show da semana. Sei lá, meu coiso. Super legal. Super legal. Vai tudo, né? Com todo ele. Mamó, na, na, na... Mamô, na da 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 Música De banda o cara é músico, ele fala Não, vou tocar aqui porque dá dinheiro, se não der eu saio fora Geralmente é assim, o cara é mais um freelancer Muita gente é assim Eu conheço músicos, eu conheço músicos que não param numa banda Se ele não ganha dinheiro ele muda de banda Entendeu? Então eu acho que a gente tá aí E deu certo porque a gente sempre fez isso Porque gosta mesmo, a gente nunca fez por dinheiro A gente chegava a tocar em Cidade Interior com Utopia A gente precisava pagar pra tocar O dinheiro não dava nem pra alugar o carro que a gente levava as coisas Pessoal, depois do comercial vocês vão saber a piada do Pintinho Que não tinha cu Foi peidar e explodiu Depois do comercial Qual é a sua filha? Essa aqui ó Ai seu filho, bem filho Eu já sou viado Já que é o freio de mão Vai soltar o freio de mão Olha lá, nós estamos com a pressão toda pra baixo agora Isso aqui tá pesado pra caralho Agora nós estamos fazendo um press grande acional de novo Estou acabando o nosso cérebro E aí, legal, chegamos Bom, a TV20 tá aqui com o Novo Assassino E eu tô com ele que diz que é o mais bonito da banda O Sérgio E aí, Sérgio, como é que essa chegada em Caxias do Sul E a expectativa pro show de Bento e Gonçalves do Capotinho? Ah, a gente não tiveram fazer um show Falaram que ia pra quantas mil pessoas Eu lembro, né? Sente que você já tá me abençando Eu vou fazer um showzão A gente tocava em Comício pra ganhar grana Primeiro a gente tocava Pelados em Santos no meio do show E era uma coisa interessantíssima Depois que a gente tocava Pelados em Santos A gente se aproximava Eu me aproximava demais do público Ao ponto de... Porque o público de Comício é velho, criança, mulher Moleque, adolescente, pá Não tem... É um... Em geral É de graça Quem estivesse no bairro ia lá ver E depois que a gente tocava Pelados em Santos A gente podia tocar qualquer música Qualquer música incrível Até o final do show Eu já cheguei a tocar Metallica Sabe a true, sabe? Sim E eu vi um velhinho Assim, coroa, mulher, tudo fazendo assim Eu falei, caralho, como é que pode? Porque já tinha conquistado, você entendeu? Minha, seu cabelo é da hora A gente conseguiu agradar um público que é muito fiel, né? São as criançadas, né? Eles gostam e ano que vem eles continuam sendo crianças ainda, né? Isso que é o bom Seu cantão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Eu fiz essa música em 91, foi a primeira, né? E eu comecei a tocar assim, tudo e as pessoas gostavam E pra mim era uma coisa assim Eu gostava e aquelas pessoas gostavam Mas não me deu o estado, sabe? Vou fazer isso Vou começar a fazer isso Não me deu Eu, algumas músicas que o Júlio cantava E aí Enquanto ele cantava essa música Eu fui pro Camarim Pra deixar uma Porque o palco no No Vitória Pra subir 5 Tem que descer 3, né? A gente tinha que se revezar Aí eu entrei pro Camarim E Deu uma doida na hora, né? E rapidinho Uma mais coisa Me pegava tudo que estava na frente Sabe? Enfeite Colocava na cabeça Tudo que tinha Aí tudo bem Aí Chegou essa parte Que era pra tocar pelas instantes E quando eu comecei a perceber Quando eu entrei no palco Eu comecei a falar Comecei a conversar com o público, né? Com aquele sotaque Com aquela voz E começou a chegar gente Dos outros ambientes Começou a lotar, lotar, lotar Não dá pra entrar mais gente Aí a gente Parou pra pensar E tava conversando Eu falei Porra Você parou pra pensar uma coisa, cara? O melhor momento daquele show Foi quando a gente tocou a nossa música Uma música nossa Que ninguém conhecia Ninguém sabia quem era Todo mundo veio Pra ver Todo mundo pulou Dançou Deu risada Se divertiu E a gente simplesmente mostrou uma coisa Que era Foi aí que deu Estalo O melhor momento daquele show 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 Queioxidado A gente ouve Com o almoço daquele show Brincadeira, meu brother O Tissão trabalhava na Falco 1 E ele fez pré-produção pra gente Durante alguns meses E de tanto A gente conviver com essa figura A gente aprendeu a gostar dele É muito amigo nosso hoje Tá 10 anos com essa canção Quando eu desbotar eu vou dar pro Dinho A gente não fez nada dirigido Vamos fazer essas músicas Porque a criançada vai gostar Porque se a gente pensasse nisso Não ia ter nenhum palavrão nas músicas A gente não visou nenhum mercado Nenhuma faixa etária A gente fez o que a gente ouve O que a gente gosta e o que a gente sabe fazer Só eu A Hernando Chus Monsacos Não sei o que a gente sabe Que nós estamos fazendo um filme aqui no Brasil Vai estrear O Escrimeador do Ninho Fundo 4.2 Só eu Obrigado Obrigado, vocês estão muito sinceros Obrigado Eu vou apresentar pra vocês agora Na bateminha Na bateminha Ele que em 95 ganhou o prêmio de melhor baterista De uma banda de batidas do ano E já foi indicado com o mesmo prêmio em 96 Com vocês O Giavólico Ferriso Reale Acho que a gente está aí até hoje Porque a gente é muito amigo A gente é difícil discutir também Brigar A gente sempre foi unido A gente tem influência de rock pra caramba Porque a gente sempre foi uma banda que tocou rock A gente tem um filme de rádio Que não é muito importante A gente tem um filme de rádio A gente tem um filme de rádio Já faz uns sete, sete anos e pouco já que a gente toca junto com essa formação, né? E começou, antes disso, era só um trio, era só eu, o Sérgio, que é o baterista, e o Samuel, no baixo, né? Ele que é o mais meio da banda, nem o rodinho. Ele que é o compor da banda, é o compor do mundo comi. Com vocês, a bola branca e gorda, forma estimula o Júnior da PEC! O nosso sucesso, ele sempre foi almejado, a gente sempre sonhou, a gente sempre tirou um barato com essa história de sucesso. Já imaginou, quando a gente tiver o nosso clipe na MTV, e tiver lá no top 20, foi o melhor, foi o mais votado, já pensou? Eu acho que o mais legal que aconteceu com a gente, é que a gente tem um sucesso, mas a gente tem a mesma cabeça até hoje, então, o que facilita demais o nosso trabalho, seria muito difícil se a gente tivesse estrelismo entre a gente, aí ia ser fora. O nosso produtor aqui? Mandou a fitinha pra EMI, o João Augusto ouviu duas músicas e não deu muita atenção. Aí o Rafa, que é o filho dele, ele ouviu as duas músicas, achou legal, ouviu todas, e falou, pô, não sei se é o caralho, gente. E o Rafa, ele tem uma banda, né? Chamou a Baba Cosme. Quando ele foi ver o primeiro show nosso, antes da gente assinar o contrato, ele levou uma fitinha da banda dele. Aí nós tocou ouvindo uma fitinha, aí nós achamos, cara, e falou, pô, é muito legal. E aí nós falamos, pô, isso é legal, vamos gravar isso aqui, vamos conversar com ele e tal. Aí acabamos gravando Sábado do Sol, né, no disco, que é dele. Nós estamos há sete meses na estrada praticamente, 160 shows mais ou menos feitos. Um milhão e sete meses e meio de pessoas de estilo show. Quase todas as capitais do Brasil, acho que falta só um ou duas. Então, foi uma loucura, mas foi muito legal. Olha a galera. Teve um dia que a gente fez três shows no mesmo dia, né, todos ao vivo, passagem de som. Doze horas em direto, assim, pra fazer, né. A gente sempre foi muito amigo e muito profissional. Acredito que a gente aguenta toda essa pauleira porque a equipe é muito unida, a equipe é... O clima da equipe é muito bom, né. Boa tarde, galera! Boa tarde, galera! a gente fez um dia ensaiou ela e no outro dia ele tocou aí o dia já se vestia era utopia ainda mas ele já se vestia como no show hoje a gente toca morro com o cop game mais ou menos pela metade e o pessoal delirava, o pessoal achava muito engraçado daí surgiu a ideia da gente gravar essas músicas que o pessoal, putz, você é legal, grava pra mim, eu quero aprender, é legal essa música tá bom então Ninguém sabe o que o povo, o que o público vai fazer não ninguém é deus pra falar que a gente vai, não vai vender porra nenhuma ou que a gente vai vender 2 milhões a gente é espontâneo, a gente não posta nada todo mundo é bagunceiro mesmo quando tá ficando aqui quer dizer o que? boa ou mal, essa é a minha música, eu gosto demais do que eu faço TRIOS! 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 Sabão, cracá, sabão, cracá Atenção, Crasebeck, Crasebeck, meu filho, vamos lá que vai começar a baixaria Já chegou a hora do programa terminar Logo nos veremos de novo Os Mabonas vão partir Por quê? Gostamos de vocês Galera, vamos embora que ainda tem muito show pela frente que estão fazendo muita hora, vamos lá Fazer show hoje, tá louco Pessoal, espero que vocês tenham gostado dos Mabonas na estrada com a MTV Valeu, adiantar três blocos da gente, não é mole Três blocos de 15 do Baianão E o mais legal desse programa foi que a gente se misturou com o pessoal do MTV Ele sempre na frente, a gente sempre atrás E o Beto tá dormindo lá dentro Tchau, galera Valeu